A hospedaria de Emmaus está realizando mais uma campanha de arrecadação de alimentos. E eu vou conversar com a Luísa Contato, que é psicóloga da instituição e vai nos dar mais informações. Luísa, conta pra gente um pouco sobre o trabalho que é realizado aqui por vocês. A hospedaria de Emmaus tem mais de 50 anos aqui na cidade. A gente tem mais de 85 idosos, então são bastante, né? E assim, aqui é pra ser uma casa pra eles, então a gente busca acolher da melhor maneira possível. E sobre a campanha, qual aí a quantidade de alimentos que é utilizado por dia pra que eles sejam alimentados? A gente tem seis refeições por dia, então vão muitos alimentos, muitos quilos. O leite mesmo, que é o que a gente mais usa, vai cerca de 30 litros por dia, então é bastante coisa. A gente pede bastante arroz, feijão, macarrão, óleo, gelatina e principalmente o leite. E além dos alimentos, tem mais algum item que vocês estão precisando de doação? Normalmente a gente também precisa de kit de higiene, que são as coisas básicas, sabonete, shampoo, hidratante, essas coisas assim. E aí é feito esse apelo à população pra continuar doando, que teve uma queda aí depois da pandemia, né Luísa? Exatamente, antes da pandemia a gente tinha bastante doação, muitos voluntários e agora a gente não tem mais, então a gente pede pra população voltar, né, essas doações. E Luísa, quais os meios aí que a população pode fazer essas doações? A doação pode ser pelo nosso PIX, que é o nosso CNPJ, ou diretamente aqui na instituição. Ok, então obrigado pelas informações. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Obrigado. 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 Obrigado.